Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessimaro e comigo João Francisco E apareceu ele aqui do nada, o João Guilherme Aí galera, hoje vou fazer um vídeo aqui Como colocar uma tomada 110 volts numa moto Ou no carro Chegou aqui o produto, já vou fazer um vídeo mix Abrindo a caixa E dando essa dica pra vocês de como montar uma tomada 220 Numa moto Ou num carro também pode ser Mas como eu tenho um moto Eu vou colocar na minha moto Vou instalar na minha moto E mais certo também pra carro Vou abrir o produto aqui Como eu falei Eu ia fazer dois vídeos Um abrindo a caixa E o outro mostrando a adaptação Do aparelho aqui que está aqui na minha mão Pra adaptar a moto E ter uma tomada 220 Como eu tenho um drone Vou fazer a imagem do drone Tá todo mundo gostando do drone Quero agradecer aí os inscritos novos Chegaram aí Depois da minha nova postagem aí Dos novos vídeos com o drone Tá dando muito certo Eu gostei demais Porém eu só estou com uma bateria E a segunda bateria é cara Então eu não vou poder comprar agora Como eu vou pra muito longe Aí por outra cidade 120, 120 quilômetros daqui Fazer outras filmagens Uma bateria só Praticamente eu ia dar uma viagem perdida Quem fez um voo de 20 minutos E acabou ali já era Então por isso que eu comprei Esse aparelho aqui Pra poder eu recarregar A bateria do drone A ideia foi essa E eu vou recarregar onde? Eu vou adaptar Na minha motocicleta Na minha moto E vai ficar show de bola Vai ficar de beleza Então Ele quer abrir aqui E abre aí Então eu resolvi fazer um vídeo só Abrindo caixa E mostrando a imagem Da fitando na moto É Estiver chegando aqui agora E esse vídeo for útil Estiver gostando É Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Deixa aqui aí seu like Aí pra poder divulgar o canal Ele tá crescendo aqui A cada dia mais Conteúdo bem Bem diferente Tô gostando muito Participação aqui Do meu filho E hoje eu tô experimentando Uma coisa diferente Pode abrir né Hoje eu tô experimentando aqui Duas câmeras Dois ângulos diferentes É que tanto eu tô falando aqui Câmera 1 E eu tô falando aqui Na câmera 2 Tá aí o produto Eu já abri ó Eu já colocou aí na frente Aí galera Chegou aqui ó Pega lá a faca Pra nós abrir Chegou aqui Isso aqui é É uma pecinha Ele adapta 12 volts Para 120 volts 75 watts De amperagem Aí que eu tava falando aqui E aí Eu tô usando duas câmeras Uma Já é a minha câmera normal E a outra É a imagem do meu drone Tá ali ó Vou Pegar aqui Só pra mostrar pra vocês galera Olha que show de bola Tá ali ó É a imagem Da câmera do drone E aqui a câmera já de filmagem E eu monitório A imagem do drone Pelo monitor aqui do controle Show de bola Exclusivo aqui no meu canal É a primeira filmagem desse jeito Tô gostando muito Dois ângulos aqui Eu posso falar na câmera 1 Posso falar na câmera 2 Vamos fazer na edição né Que ainda nunca fiz a edição Dessa maneira Então vamos voltar aqui pro vídeo Eu acho que você se confundiu Tem que abrir na mão Então tá aqui Voltando pro vídeo Esse aqui galera É Eu não vou falar a marca Né Por causa de Os demais aí Não vou falar a marca Mas tá aqui ó Esse aqui É um aparelho Adaptador Vou colocar aqui na câmera 2 Vou colocar aqui também na câmera 1 Né Vou usar Vou usar um pouquinho a câmera 1 aqui E O que que acontece Você vai colocar no acendedor do seu carro Né Que o carro já tem aquele acendedor de cigarro E Já vai automaticamente aqui Sair Nessa tomadinha Focalizando aqui Vai sair nessa tomadinha Já É 110 volts E Ele é 75 watts É bem pequeno Tá Que eu comprei um baratinho Como é só pra recarregar a bateria E E também Funcionamento Do notebook E recarregar o celular 75 watts É o suficiente Mas tem esse mesmo aparelho aqui Galera É Ele com 150 200 watts 1000 Mas cada um tem o seu preço Aí vai de acordo O serviço que você precisa Pra mim por enquanto 75 vai atender Caso não atender Eu Compro um outro maior Mas por enquanto Vai ser esse aqui mesmo E eu vou mostrar o vídeo Pra vocês Adaptando lá na moto Como a moto não tem um acendedor Por isso que eu falei Adaptar Adaptar Como a moto não tem um acendedor Eu vou adaptar um acendedor Logicamente E Que isso aqui eu coloco E quando eu estiver usando Retiro Porque se molhar Estraga E moto E já viu que fica exposto A chuva Então Vai deixando seu like Se inscreva no canal Se for inscrito Deixe seus comentários E eu vou dar um pausa aqui Nesse vídeo E Vou lá Pra baixo Vou lá Pra poder Adaptar Na moto Fazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês Fechou galera? Se estiver gostando do vídeo Eu tô adorando Cara Tô adorante demais Já mudando aqui De assunto de novo Essa imagem aqui Câmera 1 Câmera 2 Duas posições Tá show de bola aqui E é isso aí Então Fechou? Vou dar um pausa aqui E já volto Adaptando Lá na minha motocicleta E ver se realmente Vai recarregar A A bateria Tanto do celular Como do drone Fechou? Um minuto só e já volto Aí galera Eu tô aqui Perto da minha moto Ela é uma CG 150 Esporte Eu ainda tenho outros vídeos Aqui no canal com ela Aí Do lado esquerdo Está a caixa Da bateria É só tirar aqui Pra adaptar Desculpa a bagunça Aí que o menino Em vez de ajudar Ele tá pulando aqui Eu tenho um vídeo também Que eu fiz aí É só procurar no canal Vou ver se eu deixo Um card aqui Mas se eu não deixar É só procurar aí No meu canal Que eu fiz o vídeo De como eu Tá recarregando Nessa bateria Em casa Mesmo Com adaptador aí Com carregador De notebook Fonte de notebook E tá aqui Eu vou começar o processo Outra das peças Que eu queria te mostrar Galera É essa aqui É esse aqui Que eu vou adaptar Aqui na moto Essa peça aqui É o acendedor De cigarro Do carro Dizem que você encontra Em qualquer loja Aí De peça automotiva Ou então Pode procurar Nos ferro velho Carro batido Que você encontra É muito simples Eu vou adaptar ela aqui Vou colocar um Lugar legal aqui Pra adaptar E ela encaixa certinho Que é aqui Que vocês vão ter que fazer Aí Aqui que vai dar Que encaixa Certinho aqui Tá vendo Então essa adaptação Aqui é super simples Olhar aqui O pino do centro É o positivo Na bateria E o pino aqui Da lateral É o negativo E o negativo Não precisa ser Exatamente Na bateria Pode ser em qualquer ponto Aí Do chassis da moto Ou do seu veículo É do carro Não precisa Porque Carro Você já tem lá Já tem a tomada A não ser que você queira Assim com som Automotivo E pular no porta-mala E espichar É uma ideia Que eu tô dando também Pra galera Aí Aí sim Vai adaptar Mas no caderno Da moto É esse aqui Sim Arrumou A tomada Comprou aqui Colocou na bateria E pronto Então vamos Vamos instalar aqui Rapidinho Pro vídeo não ficar Muito longo E Mostrar Estalando Não vou mostrar Porque senão Vai gastar muito vídeo É simples O que você precisa saber É o pino central O de dentro aqui O fio que tá Com o pino de dentro É o positivo E o de fora É negativo Só isso E escolher o local Na moto Ou onde você queira Instalar E de beleza Então deixa eu dar Um pausa aqui Começar a montagem E eu já volto É Já mostrando Instalado pra vocês E funcionando A instalação Não tem segredo Falou? Aí galera Já acabei de montar Ó Fiz essa adaptação Aqui ó Tive que furar aqui Um pouco Carenais da moto Mas ficou show de bola Tá fixo Não solta Aqui ó Aí eu passei A afiação todinha Como eu estou sem Um voltímetro Eu coloquei aqui Direto na bateria E ele tá ligando Aqui direto Mas esse aqui é ruim Porque Se deixar ligado aqui Pra carregar Sem a moto tá ligada O que que acontece A bateria vai descarregar Aí vai ter um problema De acionar a moto Pra ligar a moto Então vai ficar na mão É Quando Eu tiver com meu multímetro Voltímetro O que que eu vou fazer Eu vou pegar Nesses fios aqui Porque não tem como saber Sem um aparelho Específico Esse fio aqui É o chicote Principal da moto Eu vou tirar O Doze volts Daqui Porque o que que vai acontecer Que aí Isso vai acionar Quando eu ligar ali A ignição A chave da moto Na ignição Que aí libera a energia Pra Pro farol Farol ali Estupro de freio Aí também vai liberar A energia aqui Pro Pra minha Pra minha tomada Aqui Doze volts Ficou show de bola É Deixa o like aí Se inscreva no canal Deixa o comentário aí Que gostaram da ideia Se vocês quiserem fazer É Queria saber também Onde que eu adquiri O adaptador Que eu já vou trazer aqui Agora pra colocar aqui Pra fazer logo o teste Pra ver se vai Recarregar o celular É Deixe nos comentários aí Não vou deixar Na descrição Na descrição do vídeo Só de primeira Ó Já Funcionou Acendeu aqui De boa O LED indicativo Que funcionou E agora Vamos fazer o teste Aqui De carregar o celular 110 110 volts Acendeu E já tá ali Indicando Que está carregando Aqui Então a bateria Tá 100% aqui Não vai piscar Mas Tira aqui Tirando o cabo Apagou a luz ali Coloca aí de novo Tá aí Carregando Tira Pra mostrar realmente Coloca Aí Fechou galera Tomada Tomada Aqui 110 volts Na moto Isso aí É super útil Super útil Você tá na estrada Aí Tiver Pode colocar aqui Nessa posição Coloquei aqui Ele não vai cair Com a Com a Drepitação Da estrada Não usa não Que isso aqui é 5 volts Pode ter uma telefone Ele não vai cair Aí com Tremendo Durante a viagem Tá bem Colocado E Você pode aqui Um cabo maior Levar ali Pra frente da moto E carregar a moto Quando tiver estacionada Ou quando tiver estacionada mesmo Mas não pode largar muito tempo Aqui viu galera Porque aqui ele já tá consumindo Energia Só nessa Aqui ele já tá consumindo Se não for usar Deixa a tela da tomada De boa Porque só nesse LED Aqui ele já consuma energia E tá aí 12 volts Agora nós temos aqui Na nossa moto 110 volts Pra carregar Celular Notebook Qualquer Qualquer coisa Que for Numa voltagem De 75 watts Essas denominações Aqui eu não sei falar Eu não tenho Muito conhecimento Em eletrônica Em eletricidade Eu acho que Esse 75 watts Aqui é potência Né Então Qualquer aparelho Até 75 watts De potência Ele usa aqui Tranquilo Né Eu aqui Exemplo Eu estou com um Deixa eu pegar aqui Eu estou com um ferro Aqui ó De solda Se for olhar aqui Só pra vocês verem Ele vai aqui ó Temperatura Aqui ó Potência A potência dele 60 watts 60 watts Ou então O que que significa Ele é 60 watts De potência E dá pra esquentar Nesse Nessa minha tomada Aqui também Deve ligar aqui Pra não puxar A bateria da moto E é isso aí galera Deixa seu like Deixe seu comentário Se não for inscrito Se inscreva no canal Para mais vídeo E eu vou ficando por aqui Um tchauzinho a todos Dá tchau aí Tá querendo dar tchau Encerra o vídeo aí Encerra o vídeo Fala alguma coisa Ele não quer falar nada Então O vídeo de hoje foi isso Ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau